Hewars Informatica, é uma loja muito legal. Primeiro que é muito bonita, é um espaço transado, olha, gostoso, aberto, é tudo formado de um jeito que você se sinta muito bem. E compra informática com bom preço, com qualidade, com garantia. Tem toda a linha da Acer, esse que você tá vendo é o Acrospaint 166 MMX, completinho, né, Alessandra? Ele está com kit multimídia, está com fax molde, ele está completinho para um usuário final. R$ 1.899 à vista ou em três vezes sem juros de R$ 633. Se você gosta mais do pretinho, do Aspire, que é um pente de um 200 MMX, também completo? Completíssimo, tá? R$ 2.299 ou em três pagamentos sem juros de R$ 766. Legal. É uma máquina nota 10 para você levar para casa, para colocar no seu escritório e começar a trabalhar. E esse que você tá vendo são os mitos da Hewars, que inclusive tem o ISO 9002. de qualidade e dois anos de garantia. Esse, no caso, é um pente 1-233 MMX, tem 16 MB de memória RAM. A hard disk 2 GB, placa fax molde em R$ 33,600, kit multimídia 24x da Criative, Windows 95, Lossy Smart Switch e o monitor dele é 14 polegadas. Tudo isso por R$ 1.998 ou três sem juros de R$ 666. É bom ou não é? Hein, gente? É bom, né? Para você levar, olha, tem toda a linha de impressoras, tem scanners, tem monitores. Funciona em até 19 pagamentos e fica na rua... da Alameda de Zanapuruz, 2029, Moema. Segunda a sexta das 8h, 18h30, sábado das 10h às 14h. Informações 533-3415. Hewars Informatica. Eu tenho certeza que você vai se amarrar nessa loja. E aí Obrigado.